Fala meu amigo, boa tarde, tudo bem? Pensando em vender sua Hilux e pegar um Fastback 1.3, eu vou falar pra você assim, são propostas completamente diferentes, né? A Hilux é uma picape aí consagrada no mercado, sensacional, eu vou falar o que da Hilux? É dar um tiro no pé, você fala mal de Hilux, é a picape é sem igual, sensacional, né? O Fastback, vou falar do Fastback, o Fastback é um carro que eu peguei um desse aí, 1.3, gostei bastante, sugiro você fazer o teste no 1.0 também, que eu vou falar pra você que você vai se surpreender, não torça o nariz, não desconsidere essa possibilidade, porque é um carro muito bom, que ficou muito bem acertado e anda muito, só pra você ter ideia, esse 1.0 aí, ele faz de 0 a 100 na casa de 9 segundos, o que é muito rápido, é o desempenho de um Corolla 2.0 novo de 177 cavalos, só pra você ter uma, assim, pra equalizar aí. E são propostas completamente diferentes, o Fastback eu gostei bastante, não tive a oportunidade ainda de andar com o carro, amanhã eu vou viajar, vou levar minha esposa no médico, vai dar em torno de 300 quilômetros, e depois da manhã eu vou levar minha filha no médico, vai dar mais 700 quilômetros. Então eu vou fazer uma empreitada de mil quilômetros aí, mil e pouquinho, em dois dias aí, vai dar uns 1.100 quilômetros, 1.200 quilômetros, em dois dias, depois eu volto aqui pra falar o que eu achei, consumo, desempenho, dirigibilidade do carro, mas assim, o pouco que eu andei com ele foram 800 quilômetros, não tive quase chance de andar com o carro ainda, eu gostei bastante, bastante mesmo. E o seguro ficou R$2.040,00 na cotação, no nome da minha esposa, com bônus 4, né? Então é um seguro bem barato, eu não sei até quando que vai esse seguro, porque tá bem fora da curva, era pra um seguro desse ficar em torno de R$4.000,00, R$3.500,00, R$4.000,00, né? Um carro zero e desse valor, não sei por que deu esse valor ainda, mas não vamos reclamar, né? Tá barato, vamos aproveitar, beleza, irmão? Obrigado por ter comentado, segue a gente aí, qualquer sugestão, qualquer dúvida, só tá mandando. Abraço! E aí